Se tem problemas de trânsito intestinal e nem o recurso à ciência ajudou, faça alguma coisa. Se tem problemas de trânsito intestinal e nem a ciência ajudou, se já tem tudo tudo, faça alguma coisa. Se tem problemas de trânsito intestinal, a ciência não ajudou, já tem tudo tudo e até sabe que a fruta é a solução mais natural, mas nem sempre a mais prática, faça alguma coisa. Novos com pala essencial ameixa e essencial kiwi ajudam o trânsito intestinal e fazem bem. E você, já comeu fruta hoje? E você, já comeu fruta hoje?